Oi minha gente, já falamos com algumas pessoas aqui e é claro, não poderíamos deixar de falar com o nosso querido amigo e conhecido da cidade, Nelson Pereira. Boa tarde. Boa tarde a todos. É com o máximo prazer que eu estou aqui diante dessa oportunidade que é única de a gente poder expor o nosso trabalho ao conhecimento de todos. Ô Nelson, esse festival aqui é muito importante pra gente que gosta de arte, pra gente que escreve, pra gente que canta e é uma abertura muito grande e que possa abrir e continuar aberta essa porta, né? Porque assim, o Nelson, como todo mundo conhece, ele é compositor, ele, esse livro aqui é o que? Ele escreve livros também e ele vai mostrar aqui poemas e mensagens. Então, a cidade de São José do Vale do Rio Preto é muito rica de pessoas, assim, que tem essa abertura pra arte. E agora eu gostaria de falar com o Nelson, gostaria que ele falasse pra gente, como começou esse teu lado aí de escritor? Quando começou? Como começou? Conta pra gente aí. Olha, eu tenho essa veia de o dom de escrever desde 1972, entendeu? Já tem aí 50 anos, me parece aí. Então, eu não tinha tempo. Trabalhava pra fora, saía 6 horas da manhã, chegava 8 horas da noite. Então, não tinha tempo nem de abrir um livro, de escrever, nada. Pegava ônibus, voltava pra cá, balada, trabalhava fora de São José. Quando me aposentei, aí começou a me dar esse tempo que eu não tinha e começou a fluir. Começou a fluir, comecei a escrever algo e aquilo começou a florar e construir uma veia que canalizava toda a inspiração. Que era eu e o computador. Botavam uma musicazinha de fundo, uma música internacional, pra não embaraçar a escrita, entendeu? E dali eu ia escrevendo desde 1914. Em 1914, eu escrevi o primeiro livro, em 2015 o terceiro e agora em 21 eu escrevi o outro sobre estrofes religiosas, entendeu? Gotas do Evangelho trocadas de miúdos, entendeu? Eu escrevi esse livro com 220 estrofes, já tenho outro livro com o mesmo sistema, com 560 estrofes religiosas. E tem esse novo de poemas, mensagens, pensamentos, crônicas, casos e causas, com 165 prontos também. E tem uma história contando sobre a história da avicultura. Tem outro livro que eu conto, Era Uma Vez, que conta da minha vida. E outro conto sobre o planeta, entendeu? Na busca de poder resolver de uma maneira pra não deixar esse mundo acabar. Olha Nelson, é interessante, né? Porque as pessoas, a gente vê a gente na rua, não imagina o tanto de bagagem que a gente carrega. Eu não carrego muito não, mas tudo que ele falou, tudo que ele falou é algo interessante porque tudo que a gente está vivendo aqui hoje nesse evento, que é Energia Pra Ler, vem da energia de escrever. Porque pra gente ler, a gente precisa que alguém escreva. E ele vem falando pra gente aqui o tanto que ele já escreveu, o tanto que ele escreve e o tanto que com certeza ele ama o que faz. Porque senão, não tem como, né? Ele está aqui com o livro dele, aí ele vai, pode, eu vou deixar o microfone na mão dele e ele vai estar lendo pra gente aqui. Poemas e mensagens, Nelson Pereira. Queria um dia, o tema, queria um dia viajar nos acordes de uma música suave. Envolver-me inteiramente e fazer ecoar, talvez, em minha voz, um canto mais alto, num tom agudo ou mais grave. Também senti o vibrar das cordas vocais do cancioneiro e na magia da canção expressar um só sentimento. E no ápice do momento, vivenciar suavemente a minha história de amor. Aí sim, ao lado de uma linda mulher, partilhar todo o excitado de graça. Um afago, um beijo, um abraço mais forte, numa cena erótica, talvez com sorte, um suspiro suave, um desejo, um silêncio total. Ouvir somente o lençol cair da cama. E nada mais, nesse momento, não deixando lubridiar pelo ato, sabendo que ali já não existe um só corpo. Aliás, é fato, levei uma semana para escrever esse poema. Mais uma certeza, relato um ato de amor. Minha gente, tudo que a gente ouviu o Nelson aqui falar, né, se a gente fosse ouvir tudo, toda a história dele, a gente ficaria aqui, ó. Só que, eu já conversei, até falei com o Braulier sobre isso, da gente abrir um espaço, até pelo São José News, para a gente contar as histórias de São José, que eu sou apaixonada por histórias, vamos falar dos artistas, e a gente aqui já vai deixar aberto, já aproveitar que o Braulier está aqui para ele entender, já estão mandando um recado. A gente vai, sabe, fazer um projeto aí do São José News, para a gente estar, um programa, vamos fazer uma coisa semanal, para estar mostrando o trabalho dos nossos artistas, aqui de São José do Vale do Rio Preto, nossos escritores, e a gente vai estar contando também a história de São José. Nelson já está convidado a fazer parte desse projeto, porque a gente vai colocar o nome de São José, para que as pessoas possam conhecer o que coisas, tantas coisas boas nós temos no nosso município. As pessoas precisam conhecer São José do Vale do Rio Preto e toda a riqueza que nós temos a começar aqui, né, por esses poemas, por essas mensagens e por toda a história que São José carrega. Nelson, eu quero. Deixa eu tirar o óculos. Está engraçado, tem que tirar o óculos para ler, né? Ah, se eu pudesse reviver cada folha deste livro que acabei de escrever. Andaria por aí recitando cada momento vivido naqueles escritos. Escritos em cada folha. Buscar no firmamento as lembranças de cada título e subtítulo. Pois é, cada um expressa um amor, uma saudade, um sentimento, um jeito de ser, um pensamento. Onde a história pode ser escrita de várias formas. Escolha o seu caminho e faça a sua. Onde para exercer e transceder no cotidiano o tédio, com a esperança que aflora no coração em busca da paz através de seu sorriso. Está aqui, minha gente, poemas e... Meu? Meu livro? Ganhei o livro, minha gente. Então tá. Ô Nelson, obrigada aí, tá, por ter disponibilidade para falar com a gente. E depois a gente vai conversar sobre esse projeto aí, para a gente estar falando de São José do Vale do Rio Preto e dos artistas que escrevem e dos artistas que leem, porque eu gosto muito de ler. Enfim, topa? Topo. É um projeto de abrir portas. Vamos abrir portas para que São José do Vale do Rio Preto seja conhecido por tantas artes e riquezas. Obrigada, Nelson. São José do Vale do Rio Preto